Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos contar um pouco da história de Elon Musk, o homem mais rico do mundo segundo a Forbes. Mas antes, nos ajude com seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho, ok? Elon Reeve Musk é um super-homem. Reeve? Igual Christopher Reeve? Mas não tem nenhum parentesco, até que a gente saiba, né? Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul. Se naturalizou norte-americano. É solteiro, mas tem 10 filhos. E hoje tem um patrimônio estimado em mais de 1 trilhão de reais. Isso mesmo, eu disse trilhão. Mas você sabe como ele chegou até esse valor? Elon Musk é um gênio. Aos 11 anos, criou um jogo que foi vendido por 500 dólares na época. Depois, formou-se em Economia e mais tarde obteve o diploma de Física. Logo depois, mudou para a Califórnia. Em 1999, Musk cofundou a Xcom, empresa de pagamentos de serviços financeiros, que seria trocada de nome para a famosa PayPal em 2001. Essa empresa cresceu absurdamente e fez enorme sucesso e mostrou ao mundo quem era Elon Musk. Com a venda da PayPal, Musk investiu tudo na SpaceX e tem o sonho de colonizar Marte. Será que ele vai conseguir? Foi achado água lá, hein? Em 2015, declarou que iria bombardear Marte. Isso mesmo, bombardear. Mas recuou. Na ideia, disse que seria a forma mais rápida de torná-lo habitável, pois liberaria dióxido de carbono acumulado na superfície, deixando ele mais quente e parecido com a Terra. Pois a temperatura de Marte chega a menos 125 graus Celsius. Isso mesmo, menos 125 graus Celsius. Um pouquinho frio, né? Logo declinou da ideia e, em 2016, anunciou que gostaria de colonizar Marte. A Tesla foi criada por Musk para dar fim à supremacia nos motores à combustão interna. Quando lançou o Model 3, o primeiro carro realmente acessível para o consumidor, criou um novo conceito no mundo. E logo, as montadoras tradicionais resolveram investir nesse novo conceito limpo. Como Musk saiu na frente, a concorrência comeu poeira e, desde então, foi crescendo e aumentando sua vantagem em relação a todas as grandes marcas de automóveis do mundo. A Tesla, hoje, vale mais que as nove principais concorrentes juntas. Mas não para por aí. A SolarCity era a segunda maior fornecedora de sistemas de energia solar dos Estados Unidos. Foi adquirida pela Tesla em 2016. E a motivação de Musk, além de ajudar o meio ambiente, era combater o aquecimento global na produção de seus carros na fábrica no Texas. Antes de mais uma grande aquisição, ele confundou a Neuralink, empresa de neurotecnologia criada para integrar o cérebro humano com inteligência artificial. Em 2022, num acordo de 44 bilhões de dólares, ele adquiriu o Twitter. E ao longo do ano, essa compra será concluída, dentro dos termos legais dos Estados Unidos, para se tornar ele realmente um super-homem. Não esse super-homem. Um super-empresário. Até mais e até o próximo vídeo.